Música Olá gente, começa o nosso banho empresarial das terças-feiras e dessa vez num lugar maravilhoso. Conhece? Câmara Municipal de Salvador, que está colocando um projeto através da iniciativa do presidente Carlos Muniz para ex-prefeitos virem aqui discutir lembranças do futuro de Salvador, com projetos e atitudes e projeções de pessoas que já conviveram e comandaram a prefeitura. Então, fique com a gente que tem muita coisa interessante, muita conversa legal com pessoas que contribuem para a nossa cidade. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Salvador estava rodeado de problemas. Ora gente, imaginem se diante de uma situação tão difícil, naquele janeiro de 2013 as pessoas poderiam de fato acreditar que durante oito anos nós iríamos fazer superávit. Durante todos os oito anos nós fizemos superávit. Quem poderia acreditar que Salvador ia ocupar a primeira posição do índice de gestão fiscal? Mais uma vez, aliás, essa semana o dado foi revelado que mais uma vez o doutor Paulo Souto tanto contribuiu na Secretaria da Fazenda. Aliás, eu estava ontem com a secretária Giovana, por acaso, em uma solenidade em Brasília. Quando veio a notícia, Salvador é o primeiro lugar entre todas as capitais do Brasil. E o grande empresarial aqui na Câmara Municipal de Salvador e numa citação feita pelo ex-prefeito ACM Neto como sendo uma pessoa que participou ativamente, principalmente nos momentos mais difíceis da gestão dele. O deputado federal, o atual deputado federal, Léo Prats, prazer, Léo, estar aqui com você no Banco Empresarial. E, queira ou não queira, nos deixa orgulhosos também da citação do prefeito, que também é referendada, que é a sua gestão à frente da Secretaria de Saúde. Olha, para mim é uma alegria muito grande ter podido colaborar com a minha cidade, colaborar com a minha gente, com o meu povo, que eu tanto amo, que eu cresci aqui, moro aqui, crio meus filhos aqui. Quero parabenizar você, Azevedo, por esse importante programa. Eu acho que o poder público tem que ser um facilitador dos negócios, especialmente na nossa cidade. No momento de retomada da economia, você veja, por exemplo, que hoje a taxa de desemprego caiu para índices de 2015. Isso nos deixa felizes, mas é preciso ver a qualidade desse emprego. E, para isso, os empresários têm uma importância imensa. E eu estou aqui para colaborar com todo o setor empresarial da geração de negócios, especialmente dos pequenos e médios negócios da nossa cidade. E como é que vocês estão vendo o momento atual? Estamos aí discutindo, Selic, numa redução, mas sem dúvida nenhuma, ainda muito alta. E a gente vê um governo federal, de alguma forma, ainda com algumas coisas de aumento de tributação, que dói muito fortemente nisso, mas temos que aproveitar. Temos um baiano, inclusive, liderando agora a CRI, nosso querido amigo Albano. Olha, eu vejo o governo federal fazendo um esforço enorme para o estímulo aos negócios. Por quê? Quando você estimula o consumo, você está estimulando os negócios. Então, ninguém pode dizer que o governo federal, nesse momento, não tenta facilitar o crédito. E isso aí facilita o ambiente de negócios no nosso país. Essa é uma ação importante. Além disso, a reforma tributária gera, apesar de ter alguns impactos, porque o objetivo do governo é manter a mesma arrecadação, é preciso a gente dizer com clareza, mas eu acho que a desburocratização, quer dizer, a simplificação, melhor dizendo, a simplificação tributária que isso traz, isso vai ser muito importante para o ambiente de negócios do nosso país. Eu estava vendo, inclusive, o ministro Fernando Haddad falar, em um país, não me recordo aqui agora, onde a carga tributária, ela era muito pesada, mas o ambiente simplificado facilitava a atração de investimentos. Então, eu estou apostando muito nesse ambiente de simplificação tributária para facilitar a vida dos nossos empresários e geradores de emprego no nosso país. Léo, agradecer demais a sua presença no nosso Banco Empresarial. Com certeza, vamos ter uma pauta para ter um programa só contigo para poder conversar o número de contribuições e participações de você lá na Câmara Federal. Eu que, mais uma vez, agradeço a você, Azevedo, em todo o nome da imprensa. A imprensa tem um papel preponderante na pandemia e está tendo um papel muito importante para a gente disseminar as nossas ideias, que são ideias do bem, para o bem das pessoas. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o meu povo, minha gente, da minha amada Bahia. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Banco Empresarial, agora, conversando com um amigo do mercado imobiliário, que acabou entrando na gestão pública, uma pessoa que eu admiro muito, Rodrigo Alves, secretário de gestão dos prefeitos Bruno Reis, e que está aqui prestigiando esse momento junto ao ex-prefeito ACM Neto na condução de um salvador do futuro. Rodrigo, muito bom estar aqui com você, nosso Banco Empresarial. Alegria minha, um programa que já há três anos a gente vem conversando antes, vem trazendo informações super importantes para todos nós, elevando o nível do debate, colocando o empresário no lugar que ele merece estar na mesa, no centro da discussão. Estamos aqui para contribuir para o que a gente puder. E, Rodrigo, você é uma pessoa extremamente desafiadora e que realmente compra desafios e entrou nessa questão do público. E aí, secretariando uma secretaria tão importante como é a questão de gestão. Me diga aí seus principais desafios, o que você está pensando aí pela frente, né? Exato. A oportunidade, eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui. Eu falo sempre isso com o prefeito Bruno Reis. Eu vim para cá, não vim convidado. Eu me candidatei, como se esse candidato a uma vaga de emprego, eu vim no mercado da área privada. Então, eu me candidatei a fazer parte desse governo. Felizmente, o trabalho da gente veio dando resultado. O prefeito, no começo do ano, me contemplou aí com essa oportunidade de fazer parte do secretariado dele. Assumimos a secretaria de gestão, que é uma secretaria sistêmica. Ela ordena ali toda a vida funcional dos servidores, dos aposentados, todas aquelas compras sistêmicas e a parte também de governança do município. Tudo isso passa ali pela secretaria de gestão. Numa cidade que hoje, reconhecidamente, você vê todos os índices que vêm sendo publicados. Eu acho que hoje ou ontem, saiu publicado a Firjan mais uma vez, reconhecendo o Salvador como a melhor gestão financeira do Brasil entre as capitais. Agora, em primeira mão, a gente fala, mas a gente está aí quase para receber um título como melhor governança do Brasil entre as cidades do nosso porte, de Salvador. Então, foi tudo isso que é o trabalho que começou lá com a gestão do ex-prefeito Assem Mineto. O prefeito Bruno contribuiu como secretário, depois como vice-prefeito, até hoje está aí assumindo esse grande desafio que é administrar nossa grande cidade. Então, eu fiz questão de fazer parte desse momento histórico da cidade de Salvador. E é uma alegria grande para mim estar ali à frente. E o que é que você vê do papel do empresário? O que é que você já consegue olhar, já que você esteve e provavelmente também voltará para esse papel de empresário? O que é que a sua gestão pode fazer, sua secretaria? Como é que você vislumbra isso nesse ambiente atual? Eu sou advogado de formação, você sabe, e fui me especializando na área empresarial, no mercado imobiliário, na área ambiental. E acabei tendo a oportunidade de trabalhar naquele grande boom que a gente viveu aqui em Salvador, do mercado imobiliário. Cheguei a ser diretor estatutário de uma grande incorporadora nacional aí no Nordeste e convivi com o início da gestão do ex-prefeito da Semineto aqui em Salvador. Eu era diretor dessa empresa e a gente tinha naquele ano 14 empreendimentos para entregar. Então, você imagina, você tem que tirar 14 empreendimentos, 14 habits de uma vez. Então, não sei quais são as incorporadoras em Salvador que já passaram por isso. Então, era algo desafiador em qualquer momento da cidade, né? E de um novo governo seria mais desafiador ainda. E eu vi como isso foi tratado com muita seriedade ali na época pelo secretário Silvio, que estava à frente da então Socorro, de Sedu. E aquilo ali me encantou, as coisas funcionaram, funcionaram como relógio. Às vezes que eu precisei ser atendido, inclusive pelo ex-prefeito ACM, a gente foi atendido lá pela DEME, a gente procurava o lugar de voz aqui, tínhamos espaço para trazer nossos pleitos, nem sempre éramos antes disso. O interesse público, às vezes, prevalece ali, tem que prevalecer sempre, mas às vezes ele se sobrepõe ao interesse que a gente trazia naquele momento, e a gente, obviamente, entendia, mas sempre com muita seriedade. E é isso que me fez ter vontade de participar do lado de cá. Então, é essa visão que esse grupo, que hoje administra a nossa cidade, dá seriedade no trato com o empresário, sabendo que entender que o empresário é uma mola propulsora importante para o sucesso do desenvolvimento sustentável do nosso município. Então, é com esse viés, é com essa visão que a gente toma conta da Secretaria de Gestão hoje, que faz parte do meu DNA. Isso é verdade. Então, a gente pode ter certeza que vocês podem contar com a Secretaria de Gestão aqui na pessoa de Rodrigo Alves, para que nós, empresários, façamos lá, porque vamos ter, com certeza, ouvido e muita boa vontade e competência para realizar e tentar atender nossos pleitos. Rodrigo, muito obrigado e que, com certeza, você vai estar fazendo a continuidade aí dessa gestão do prefeito Bruno Reis com muita competência. Agradeço, mais uma vez, me coloco à disposição, sempre que eu puder ajudar, contem comigo. E é isso aí, gente. Gostaram? O Bande Empresarial, direto aqui da Câmara Municipal, com o projeto Lembranças do Futuro de Salvador, com o ex-prefeito ACM Neto. Mas pensa que acabou, não. Tem muito mais ainda no nosso programa. Guarde que a gente vai, já já, dar um pulinho lá no Bistrô Trapiche, com a harmonização maravilhosa, com a herdade do Esporão, essa vinícola fantástica de Portugal. Fica com a gente. Fala, pessoal do Bande Empresarial. É um prazer estar aqui, mais uma vez, nessa oportunidade. Poder falar, agora, parabenizar o programa aí, três anos de programa, de sucesso. Parabenizar a Bande pelo espaço. Parabenizar o Zé Azevedo aí, pela... Zé, que é um amigo, né? Toda a competência, profissionalismo, carisma que ele tem aí, conduzindo esse programa, abrindo espaço para todo mundo, permitindo cada setor, cada segmento, falar da sua vivência, sua experiência. Isso que é uma oportunidade muito importante para todo mundo, que assiste, para todo mundo que fala. e agradecer, em especial, o espaço que sempre abriu aqui para a Direcional, podendo falar aqui da nossa chegada à Bahia, nossos dois anos. Então, é um prazer muito grande, parabenizar, desejar cada vez mais sucesso e dizer que a gente está junto. Viu? Parabéns, parabéns e muito sucesso sempre. Giro Imobiliário com Joana Farias. E hoje, né, Joana Farias? É você que vai ser entrevistada. Que querida, obrigada por ter esse momento. E me conta um pouquinho, Joana, como que começou? Como que foi a virada do Mindset para você? Então, eu estava iniciando a minha imobiliária, né? Eu tenho dois anos só de imobiliária, apesar de ter mais de dez anos de mercado imobiliário. E eu identifiquei esse congresso aqui ano passado e falei para a minha equipe, eu quero todas nós no Conecta. Não quero nem saber se virem. E ali eu percebi o quão a gente impacta a vida das pessoas, porque com muita raça, com muita dedicação, nós nos organizamos financeiramente e viemos todas para o Conecta do ano passado. E eu tive a honra de ser enxergada, de ser vista pela Gabi Zanetti aqui, que gostou muito da nossa história, que somos hoje a única imobiliária exclusiva de mulheres na Bahia. E ela virou para mim e falou, Jo, eu quero você aqui no ano que vem. Eu não acreditei nisso. E depois ela me deu uma sacudida e falou, mulher, é real, eu quero você aqui. E hoje eu venho para o Conecta com um palestrante, gente. É verdade. Eu vejo um propósito que é muito maior, que acaba sendo um propósito de vida. Que eu vejo nos seus olhos, eu vejo você como luz, fazendo diferença na vida das pessoas. E isso não é por acaso. Quando abre-se uma porta, como abriu para você, é porque já estava no seu momento, né? Eu entendo que Deus permitiu que isso acontecesse para você. Então, e eu vejo como você está trabalhando bem isso aqui. Porque começou dentro de casa, né? Da sua imobiliária, você já proporcionou para as suas meninas saírem do dia a dia, viajarem de avião, ter uma conexão diferente. E isso não tem preço, né, Joana? É exatamente sobre isso. Não é por dinheiro, não é por estar na televisão. É por um propósito de vida muito maior, que só eu e ela sabemos quão de coisas nós abrimos mãos todos os dias para estarmos onde estamos. E o Banco Empresarial, nesse maravilhoso evento chamado Trapiche Experience, e tendo agora, sim, a grande estrela desse evento, Antônio Bravo, embaixador do Grupo Esporão, e que está aqui dando uma aula do que é gostar daquela região maravilhosa e, evidentemente, desse fantástico sabor do vinho. Querido, um abraço, parabéns pelo trabalho e bem-vindo aqui ao nosso Banco Empresarial. Muito obrigado, eu que agradeço a vossa gentileza, é sempre uma satisfação poder estar aqui nesta terra tão bonita, aqui à beira-mar, com tantos apreciadores de bom vinho. Aqui vocês têm tudo de bom, um bom clima, um encadramão fantástico e uma gastronomia que proporciona degustações fantásticas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Antônio, mas me fala um pouquinho, você brinca um pouquinho dizendo o seguinte, que, não sei, os vinhos não devem estar muito legais, não, mas a gastronomia é muito boa. Mas a gente sabe que os vinhos do Esporão, tão só os vinhos como também os azeites, são muito bem feitos. E me fala um pouquinho dessa história, ou seja, o Grupo Esporão não só mexe com isso, como entrou fundos imobiliários ou fundos de investidores participando muito fortemente disso e trazendo aí uma expansão fantástica. Olha, essa brincadeira que eu faço em relação aos vinhos é sempre um pouquinho para prestigiar o nosso parceiro. Claro que isto tudo antes é pensado. nós, de acordo com os nossos parceiros, com o chefe, vemos quais os pratos que vamos apresentar, sempre tendo em conta a gastronomia de cada região e nisso a Bahia e Salvador é muito rico em termos gastronómicos e depois adaptar dentro do possível o vinho que mais se adequa a cada um desses pratos. Tendo em conta sempre uma coisa que é importante, a regra número um da harmonização é o nosso gosto pessoal. Eu digo sempre que o momento do vinho, o momento da mesa, de estar com amigos, é um momento de prazer. E se eu estiver a seguir regras de harmonização, o vinho tal, como por exemplo um foie gras com o Sauternes, e eu não estiver a gostar e você também não, deixou de ser um momento de prazer. Então, vamos para a regra número um. E depois as regras também se fizeram para quebrar. Em relação ao Grupo Esporão, o Grupo Esporão foi uma ideia do José Roquete, nos anos 70, juntamente com um sócio saudoso, o Joaquim Bandeira, que pensaram em fazer no Alentejo um vinho que pudesse rivalizar no bom sentido, ou mais até que pudesse prestigiar a região do Alentejo, comparativamente com vinhos que existiam da Ribeira del Duero, vinhos grandes, grandes toscanos, e sobretudo com vinhos franceses. Portugal só entrou na Comunidade Económica Europeia em 1986, então havia ali toda uma série de modernidade que estava a fazer falta. José Roquete, o irmão mais novo, com a sua visão de negócio, ele viu no Esporão essa oportunidade. E hoje, passados 50 anos dessa ideia, o Esporão tem uma das maiores áreas certificadas de produção orgânica, só perdemos para a Emiliana, e toda a nossa produção está certificada no Brasil como orgânica e vegana desde 2020. E aí me fala um pouquinho, Antônio, vocês têm lá claramente uma busca muito grande pela região. O terroir é muito importante nesse sentido, e o Aleitejo ali empresta muito disso. Mas o que é que você vê como sendo as principais características que vocês conseguem obter daquela região para os vinhos do Esporão? Olha, foi a visão do Esporão de adaptar as castas ideais ao tipo de terroir. Foi feito um estudo amplográfico muito grande para ver que não adianta nós termos uma boa uva, um bom terroir, se essa uva não se vai adaptar e não vai dar o vinho com o seu expoente máximo, a sua característica máxima dessa região. Vejamos o caso da Bourgogne. A Bourgogne tem Pinot Noir e tem Chardonnay. Porquê? Porque aquele terroir faz com que essas duas uvas elas demonstrem toda a sua capacidade. Se plantássemos lá outras uvas, teríamos certamente um bom vinho, mas não com o mesmo estilo e a mesma elegância. E no Alentejo foi feito isso. O Alentejo tem uma grande tradição de produção de vinhos. Existem referências. Aliás, o Esporão data de 1267, são mais de 750 anos de história e já existem referências de produção de vinho nessa época. Está aqui uma representação extremamente possível, boa para a gente poder fazer toda a experimentação, porque tem todas as linhas e pode ter certeza, você vai encontrar um Esporão que lhe atenda, que você goste e que você possa ter a sua experiência, seja você mais especializado, mais avançado, seja você entrando no mundo do vinho. Então, não esqueça, Esporão é o grande caminho. E o Bando Empresarial, às vezes, me traz alguns momentos de extrema felicidade, que se completa agora, mais uma vez, com a oportunidade de estar aqui conversando com o Joacir Góes, uma pessoa que sempre foi para mim um exemplo empresarial, um exemplo de inteligência e que, graças a Deus, manteve-se uma amizade, inclusive, com o meu pai e que a gente tem a oportunidade aqui de estar revivendo, porque eu tenho amizade com o filho. Joacir, prazer estar com você aqui em nosso Bando Empresarial. Meu caro, você não sabe como me emociona saber que você é filho do meu saudoso amigo José de Azevedo, aquele engenheiro graduado em 1958, que foi diretor de construção do Derva e depois foi o grande gestor do programa habitacional do BNH na Bahia. Exato. Diabético como eu, me ensinou, inclusive, a como viver e conviver com essa doença que, uma vez encarada com responsabilidade, pode ser até um fator prolongador da vida e da sua qualidade. E ele dizia, quer viver muito? Tenha uma doença crônica. Ele falava exatamente isso. O que é uma forma de sabedoria. Mas, Joacir, me fala o seguinte, um evento desses onde a gente está vendo claramente que o mundo do vinho veio e, de alguma forma, entra muito forte na vinha empresarial. ou seja, desde sua entrada, inclusive, de fundos investindo fortemente a empresas como essa do Esporão, longevas e trazendo até hoje grande qualidade nos seus produtos. Você calcule que esse Esporão é uma empresa do século XIII. Quer dizer, já tem 760 e tantos anos de vida. Além disso, não é à toa que o vinho disputa com a cerveja a maior longevidade entre as bebidas. O que eu posso dizer a você, meu caro José Azevedo Filho, é que provavelmente eu seja da Bahia, quem sabe, na minha idade, de qualquer lugar, o mais regular consumidor de vinho que eu bebo todos os dias da minha vida. É, vejo, a taça do tintozinho... Não. Eu, para falar a verdade, em média, eu consumo e isso não afeta em nada a minha capacidade intelectual nem física. Até porque, com 85 anos, o ano passado, eu fiz o caminho de Compostela quando eu não bebia uma, tomava duas, bebia duas garrafas de vinho por dia. Agora, na vida aqui, no dia a dia, etc., eu aí só bebo uma garrafa por dia. Entendeu? O que significa dizer com moderação, porque eu divido isso ao longo do dia, mesclando com atividade física e atividade intelectual e outras coisas. Portanto, eu sou daqueles que já se incorporaram à cultura europeia de considerar que o vinho, uma vez bem bebido, não é uma bebida alcoólica, é alimento. Nós temos vinhos da Bahia entre os mais consumidos no Brasil e os mais qualificados para exportação. Portanto, é uma vertente que tem expressão econômica para a Bahia e como o vinho é o elemento civilizador, é uma bebida que identifica os seus consumidores pelo bom gosto, pela moderação, bandido contra a vida, não toma vinho, toma outras bebidas. Entendeu? Portanto, seja bem-vindo o vinho, até porque os romanos já nos ensinaram aquela grande lição, in vino veritas, a verdade está no vinho. Esse é Joacir Góes, essa enciclopédia que a gente vai ter oportunidade, com certeza, no Banco Empresarial de estar mais vezes para ele trazer todo esse enriquecimento para a gente, uma pessoa que ocupou diversos cargos e que ainda continua de alguma forma fazendo sua função, ajudando todos nós, solteropolitanos e baianos a fazer uma cidade melhor e um estado também muito melhor. Joacir, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Prazer, Zé Vendo. Banco Empresarial aqui, tendo a oportunidade de estar conversando com o Ciro Benezes, anfitrião dessa maravilhosa experiência chamada Trapiste Experience. Ciro, prazer estar com você aqui no nosso Banco Empresarial nesse jantar harmonizado maravilhoso. Parabéns, hein? Muito obrigado, Azevedo. É uma satisfação receber o Banco Empresarial, você. É... Muito nos honra, viu? E numa ocasião tão especial quanto essa, né? O Trapiste Experience. Me diga, de onde veio essa ideia? Achei uma coisa, assim, diferente do que estava costumeiramente falando e do que a gente via de degustação, harmonização, mas isso aqui está diferente, viu? É verdade, né? A gente, o Trapiste, o Bistrô Trapiste tem a tradição de fazer os jantares harmonizados, mas dessa vez a gente quis ousar um pouco mais. E o conceito que a gente traz com o Trapiste Experience é exatamente este, de, para além de trazer uma vinícola, fazer essa harmonização em nossa casa, proporcionando uma experiência enogastronômica diferenciada em cinco etapas, é também sim incentivar uma imersão na própria vinícola para que as pessoas conheçam o terroir, os aspectos geográficos, históricos e não por acaso, hoje, muito nos honra recebermos a vinícola portuguesa Herdade do Esporão, do Alentejo, que traz aqui os seus rótulos premiados e, ocasião dessa, muito festiva em que iremos sortear visitas guiadas à vinícola com direito também a uma experiência no restaurante deles, premiados com duas estrelas Michelin, então essa parceria, além de outros parceiros também que tornaram possível a realização desse evento e, acima de tudo, também, tantos amigos e clientes queridos, porque sem vocês nada faria sentido, então, muito feliz de estarmos aqui estreando a primeira edição do Trapista Experience com a casa cheia, nesse sentimento de alegria, de felicidade, de satisfação e trazendo aquele conceito da gastronomia afetiva, né? É uma ideia que a gente está colocando, inclusive, aos nossos telespectadores, trazendo aqui a primeira experiência, mas o Bando Empresarial vai entrar um pouco no mundo empresarial do vinho, então, essa é a primeira oportunidade que a gente está tendo de trazer aqui num evento desse super diferenciado, mas o mundo do vinho é uma experiência empresarial, né, Ciro? Com certeza, é verdade, o mundo dos vinhos tem crescido bastante, né, a gente percebe vinícolas nacionais mostrando o seu grande potencial, atraindo o olhar internacional, isso nos enche de alegria, de orgulho, né, e aqui no Bistrô Trapiste Adega a gente prestigia bastante o produtor local, né, e também o pessoal que produz o vinho local, a gente tem regiões aqui com terroir muito peculiar, na região da Chapada Diamantina, no Morro do Chapéu, e muito nos honra ter os rótulos desses produtores aqui, incentivar, difundir. Temos o nosso querido Falcão, do Made in Bahia, o Business Bahia, aquele selo de qualidade que precisa ser incentivado. Perfeito. Ciro, obrigado e de novo parabéns e você com certeza vai estar sempre vindo nesse quadro que a gente está criando exatamente para viver esse mundo enogastronômico. Eu acho que o empresariado tem que olhar muito isso porque envolve desde a produção, do insumo, do local, o empresariamento, a bodega, a comercialização, isso envolve toda uma cadeia empresarial. e obrigado Ciro e vamos continuar aqui nesse evento maravilhoso. Muito obrigado meu amigo, vamos sim, uma honra receber. Pois é gente, e assim encerra o nosso banho empresarial dessa terça-feira. Gostaram? Deu água na boca, né? Aquele vinho, aquela comida maravilhosa e evidentemente muito conteúdo com sugestões vindas do ex-prefeito ACM Neto através do projeto lá da Câmara Municipal de Salvador. Mas lembre-se, terça-feira que vem, 13h30, nós estamos de volta, não só na Band, como também no nosso canal do YouTube. Aproveito para agradecer a todos os nossos patrocinadores e dizer que eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Azevedo Filho, Azevedo Filho, Fui. 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 O que é isso?